Liquidificador de quase mil reais Tem base em uma coisa dessa meus amigos? Você compra um liquidificador pra ver se dura muito tempo Poucos meses eles tragam E aí se você não tiver ninguém como eu por perto pra consertar É prejuízo na certa, na certa Vamos abrir ele aqui e descobrir qual é esse problema E no final eu vou falar quanto que eu cobro pra resolver isso Lembrando que esse liquidificador aí é quase mil reais Como eu mostrei no começo do vídeo aí, beleza? Lembrando que aqui eu não tô julgando a marca E nem esse tipo de liquidificador, beleza? Inclusive eu não vou mostrar a marca aí no vídeo Vou borrar pra ninguém ficar sabendo, beleza? Mas esse liquidificador aqui são bons O problema é que ele é usado o dia inteiro, o dia inteiro Aqueles liquidificador de entrada, aqueles pequenininhos de 100 conto Não ia durar nem uma semana, beleza? Mas esse daqui é um problema simples de resolver Muito simples que eu já vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Simplesmente tinha travado esse rolamento aí, ó Coisas normais Provavelmente pegou um pouco de humildade, travou E aí você já sabe, né? Probleminha simples de resolver Quando você tem o conhecimento certo aí Simplesmente eu peguei um pouco de white lube aí Desengripante Passei Dei uma rodadazinha Ficou zerado de novo, meus amigos Olha aí Ficou top, top, beleza? E fica até o final aí que você vai ver uma cagada que eu fiz aí Quase que eu me machuquei, beleza? E eu ainda vou falar o valor de quanto que eu cobrei pra fazer esse serviço aí Um valor justo, justo Sem estorquir o cliente, beleza? E se você tá assistindo até aqui, meu amigo Não curtiu esse vídeo ainda? Curte aí, comenta, compartilha Me segue Dá essa moralzinha pra mim aí que eu garanto que você não vai se arrepender, beleza? E vai lá no meu Instagram também Me segue lá Tamo junto, beleza? Vamos montar esse bicho aqui Que eu já tô doido pra ver ele funcionando aí E eu conservo tanta coisa diferente aqui, meus amigos Que tem hora que eu me embanano Inclusive esse liquidificador aqui Teve uma hora que eu tive que olhar o vídeo Ainda bem que eu tava gravando, né? Fui lá, olhei o vídeo Vi onde é que era o fio que eu tinha conectado Desconectado, na verdade Pra me conectar de novo Rapaz, ainda bem que eu filmei Ainda bem que eu tô filmando aqui, beleza? Essa brincadeirazinha de filmar Eu trabalhando aqui Tá dando muito certo, cara Muito obrigado a todos Muito obrigado mesmo aí de coração Deus abençoe todos vocês que me assistem aqui Comentam, curtam e me seguem, cara E na hora de conectar esses fios aí, ó Que eu tive que olhar no vídeo de novo Onde é que eles eram normal E as carenagens aí Essas carenagens eu dei uma lavada nelas aí Deixei no grau, beleza? Só esse motor elétrico aí Que eu não lavei Porque esse motor elétrico e água Você sabe que não dá certo, né? E como você viu aí no começo do vídeo Pra segurar essas carenagens aí Era ribite Eu tava sem minha ribitadeira aí Eu tive outra ideia melhor Que na hora que dá outro problema Se dá outro problema aí, né? Eu só desparafuso esses parafusinhos aí, ó Aí já facilita demais o meu trabalho, né? E a cagada que aconteceu aqui, meus amigos Foi o seguinte Como você já deve ter reparado Eu esqueci de colocar aquela peça preta de borracha Que roda a hélice aí Aí depois que ele tava funcionando Que ele tava rodando aí, ó Vou mostrar Eu fui colocar ela Moço, esse negócio travou Que pegou no meu dedo aqui, ó Chega Deu aquela esquentadinha de graça Que é pra ficar esperto E lembrar de fazer as coisas Olha aí, ó E lasquei, meu brother Mas ela encaixou de boa aí Que ela mesmo se aperta sozinha E o serviço aqui ficou R$40,00, beleza? Valeu, falou E até o próximo vídeo